Essa tragédia, hoje o nível já está normal, cerca de 44 centímetros é o nível normal do Córrego das Antas. Mas por causa desse temporal de domingo, um carro foi engolido pela enxurrada. Três pessoas morreram, duas mulheres e também o Tiago Borges, um homem que chegou a ficar desaparecido e só foi encontrado ontem no fim da manhã. O Tiago era o motorista, ele saiu do carro e o corpo foi levado pela enxurrada, sendo encontrado cerca de 4 quilômetros daqui. De onde a gente está agora, a gente olhando lá embaixo, onde o Córrego é canalizado, a gente percebe que o veículo já não está mais, porque ele foi retirado hoje pela manhã. Não foi preciso abrir por cima da galeria do Córrego que é canalizado. Os bombeiros, juntamente com o pessoal da prefeitura, eles arrastaram o veículo e foi retirado por um guicho próximo a uma ponte que tem aqui perto. E para saber como está a cidade nesse momento, já que teve muitos transtornos, árvores caídas, locais com alagamento, casas alagadas, é que eu vou falar com o secretário Ederson Lopes, de Serviços Urbanos. Secretário, boa tarde para o senhor. O que a prefeitura está fazendo para resolver esses problemas? O senhor sentou com o prefeito para elaborar algum plano? Como a prefeitura está agindo? Boa tarde. Na verdade, desde o primeiro momento, quando começaram as chuvas, o prefeito já reuniu todo o secretariado para tomar as medidas de urgência e emergência. E hoje, dois dias após as fatalidades, nós já estamos, desde o primeiro momento, quando as chuvas cessaram, as equipes limpando a cidade, retirando as árvores, desobstruindo as vias. Então, todas essas medidas foram tomadas por todo um conjunto, uma força-tarefa, na verdade, do secretariado aqui na cidade de Anápolis. Por exemplo, nesse ponto onde a gente está, Luares, aqui ontem estava totalmente cheio de lama, cheio de barro. Agora o trânsito já foi liberado, a Barão do Rio Branco já está fluindo normalmente o trânsito por aqui. Tem pontos críticos ainda na cidade? Então, os pontos críticos foram aqui na Barão do Rio Branco, na Masílio Lino, na Avenida Ayrton Senna, próxima ao Parque Onofinan. Então, todos esses pontos foram já desobstruídos, já estão limpos, ali próximo ao Parque Ipiranga também, na Zená de Roriz também, já está tudo limpo, desobstruído. A cidade já devolvida à população sem transtorno. E esse plano de emergência, o que prevê aí agora para essas próximas chuvas? Então, nós temos previsto, a curto prazo, a montante, antes ali da Masílio Lino, porque o Córrego das Antas, ele é o que corta a cidade, cerca de 18 quilômetros. Ele nasce ali no Parque da Cidade, que é o trevo que dá acesso à Goiânia, e ele termina a 18 quilômetros a Jusante. Então, nós estamos programando para fazer já a largura, aumentar a largura da calha, onde é possível. Nesse ponto aqui não é possível, porque aqui você vê que é canalizado. Então, aqui é um estreitamento do Córrego que faz com que ele transborde. Mas nós estamos programando e trabalhando já no aumento da profundidade do rio, fazendo ali o cavamento no leito do rio e alargando a calha para ver se diminui a vazão. Isso a curto prazo, mas a médio prazo, nós já estamos aí com estudos para que nós possamos implantar áreas de contenção e de infiltração, para também para que essa água da chuva, água pluvial, ela possa retornar para o lençol freático antes de chegar no leito do rio. Isso significa que é um trabalho como se faz em São Paulo, criar aquelas bacias para amenizar quando a água chega aqui com volume total na parte baixa da cidade. Isso, justamente. Então, essas bacias, piscinas que são chamadas, isso aí nós vamos trabalhar, é uma das alternativas, e a outra é o jardim de chuva, que nós já temos em alguns pontos, aqui em Anápolis, na Praça do Emanuel, no Trevo do Recanto do Sol, também implementar o jardim de chuva, que você evita que a água da chuva, ela escoe para o leito do rio, e ela percolhe, ela infiltre diretamente para o lençol freático. Então, são medidas tomadas que a Prefeitura já está em ação. Obrigado, secretário, pelas informações. E, além disso, Luares, tem previsão de chuva para os próximos dias. Então, a gente vai saber agora da Defesa Civil do Rafael Farinha, que é coordenador da Defesa Civil de Anápolis, como está sendo feito esse monitoramento dessas áreas, dessas frentes com tempestades na cidade. Boa tarde pra você. Boa tarde, boa tarde a todos que nos acompanham. Realmente, nós recebemos esses alertas todos os dias sobre possibilidade de chuva aqui na cidade. Então, esse monitoramento vai ser constante agora, ele já era constante, ele continua constante. E assim que a gente recebe alguma notícia de uma possibilidade de chuva mais forte, nós mobilizamos todas as secretarias para que a gente possa, de forma preventiva, orientar a população melhor, dos caminhos melhores a serem tomados. A chuva de domingo foi bem atípica. Nós não recebemos um alerta de chuva tão forte, foi realmente imprevisto, ainda mais durante uma hora apenas. Então, isso aí trouxe diversos transtornos e, infelizmente, também trazendo essas vítimas. Algumas pessoas, algumas pessoas moradores, eles residem em áreas de risco. Quais são as orientações, como, por exemplo, áreas de risco e também locais próximos ao Córrego das Antas, casas próximas, chacras? É, nesses últimos cinco anos, o investimento, até mesmo na defesa civil, ele foi muito, muito grande. Então, nós conseguimos já potencializar essa identificação dessas áreas de risco e também contabilizar esses moradores dessas áreas. Nós já fazemos algumas ações em conjunto para trazer educação para as pessoas em prevenção de risco. Ou seja, esses moradores que passam por áreas de risco ou eventos de risco, como é o caso de inundações e alagamentos, a gente tem trazido ao conhecimento deles uma cultura de percepção de risco. Ou seja, para facilitar e melhorar o poder de decisão da pessoa que estiver de frente a uma situação de risco, como foi de alagamento e de enxurradas e também de erosões que temos aqui no município. Então, é um trabalho, uma atuação em conjunto das secretarias e a defesa civil vai coordenando essas ações. Existe o número de famílias que vivem em locais de risco? Olha, a gente já tem um levantamento já que sugere, pelo menos, cerca de 600 famílias, mas não em potenciais de risco. E sim de áreas que você tem situações que podem levar a algum tipo de risco. Só que a gente tem que considerar também que todos nós que moramos aí no perímetro urbano, nós estamos sujeitos a risco também. Porque nós estamos aí nas vias que sofrem com alagamentos. Talvez você não more perto de uma área dessa, mas você pode estar passando por ela também. Então, esse levantamento é interessante para a gente levar ao conhecimento dessas pessoas de áreas de risco, mas também, e aí a gente utilizando também os meios de comunicação de forma muito importante também, para levar isso à consciência de toda a população. Ok, muito obrigado pelas informações, parabéns pelo trabalho. A gente continua acompanhando essa situação aqui em Napa, Luiz Olores. Tanto dos desdobramentos desse caso em que vítima ou três pessoas devido à chuva forte em que o carro foi engolido, quanto ao conserto, os reparos na cidade devido às chuvas. Várias árvores caíram, casas inundadas, inclusive uma árvore chegou a cair na fachada de uma escola municipal aqui da cidade. Eu volto com você.